E a gente está de volta aqui a Casa Cor 2023 em Brasília, no epicentro GPS aqui montado pela 3 Arquitetura, esse ambiente lindo, onde a gente tem gravado uma série de entrevistas, né Paula Santana? Estamos aqui todas as terças e quintas reunindo o melhor da informação dentro do nosso estilo de vida e hoje nós temos aqui uma convidada que a gente gosta muito! É praticamente de casa já aqui da GPS, Maiara, Noronha, Rocha, nossa querida primeira-dama, bem-vinda! Muito obrigada, eu sempre agradeço esse espaço, importantíssimo espaço, é uma forma de expor um pouco mais o que a gente vive ali nos bastidores da política, por mais que eu não seja a política nata, tradicional, a política eleita, eu estou nos bastidores. Então acho que é interessante a gente conseguir passar um pouco dessa informação de uma forma mais leve, não daquela forma engessada, mas de uma forma leve que é preciso passar. Então eu agradeço demais esse espaço que vocês têm. E o que as pessoas mais gostam é de bastidor, né? Dos bastidores, a curiosidade, né? Gera uma curiosidade. Ô Maiara, até para começar, o que você achou aqui da edição da Casa Cor, desse ano, aqui no Mané Garrincha, no Estádio Nacional de Brasília? Ah, maravilhosa! Eu sempre falo que elas conseguem se superar, né? A gente pensa, ah, não vai ficar parecido, ah, eu já fui na Casa Cor, já conheço como é, mas a cada edição é uma surpresa e realmente está incrível. Então já vi algumas modificações que ficaram fixas aqui no estádio, isso é muito bacana. Ou seja, é um evento que chega, ele agrega e realmente, em curiosidade, estou construindo uma casa, quero mudar minha casa, mas ele agrega no espaço físico de uma forma permanente. E pelo que eu estou vendo, logo aqui na nossa frente, tem a parte social e cultural. Então treinamento, a gente fala de empreendedorismo, né? Então é algo que vai ficar para sempre mesmo. O evento passa, mas deixa presentes tão importantes para a sociedade. Muito bacana. A gente está muito feliz de recebê-la aqui. Mais uma vez, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Para começar, a Paula disse que a gente gosta de bastidor, né? Você é uma primeira-dama jovem, foi mãe cedo, e interrompeu praticamente parte, pelo menos, da sua juventude, para assumir esse papel de mulher de um governador de Estado. Existe alguma juventude maiara dentro de você ainda, ou a primeira-dama ocupa 100% do seu tempo? Caio, esse é um grande desafio. Na verdade, eu não sou tão jovem assim. Sou jovem, tenho 35 anos, então assim, meu filho, eu engravidei já aos 30 anos. Acho que foi numa idade que já estava madura 100%, né? E o que eu falo é o seguinte, no começo, eu achei que a vida permaneceria igual. Então, aquela jovem maiara poderia ser aquela maiara. E, infelizmente, não é bem assim. Quando a gente passa a estar à frente do poder público, existe uma necessidade de, por mais que você não seja perfeito, você tem que procurar um certo perfeccionismo. Você tem que procurar se moldar a padrões de perfeição. Então, eu tento buscar o momento certo para isso. Então, é necessário que eu respire. Então, muitas das vezes, você montar aquele padrão de mulher, de que só trabalha, de que só faz, de que se dedica, uma hora ele também tem que ficar um pouquinho de lado, para você voltar a ser quem você é na sua essência. Então, eu sou uma pessoa 100% brincalhona, mas eu tenho que ter o meu grupo específico para isso. As pessoas, elas, quando a gente vive uma era da rede social, então, às vezes, a sua felicidade pode parecer uma soberba para uma outra pessoa. Porque a gente vive numa sociedade em que, obviamente, todos nós temos os nossos altos e baixos, os nossos problemas pessoais, as nossas frustrações, os nossos problemas financeiros. Então, às vezes, você pode passar o fato de você querer mostrar quem você é, e você pode parecer uma, ser arrogante para uma outra pessoa que vai te acompanhar. Então, tudo isso eu aprendi com o passar do tempo. Então, nem tudo que eu sou, eu consigo mostrar. Então, eu tento também fazer essa conciliação. Também não quero mostrar que eu sou uma máquina. Eu só trabalho, eu só faço isso, eu sou isso. Não. Então, fazer essa diferenciação, para mim, ainda é um grande desafio. Mas, para quem me conhece, sabe que eu prezo, sim, pelo meu momento de lazer. Prezo, já aprendi a diferenciar problemas do cotidiano de trabalho, para não ter que levar para casa, para não ter que deixar o peso, o peso de uma instabilidade política que toma de conta do mundo inteiro. Onde existe política, existe uma instabilidade. E que essa instabilidade não tome de conta da minha vida pessoal, da minha família, da minha leveza quanto mulher, quanto mãe, quanto esposa, quanto amiga. Eu tenho uma vida normal. O poder público, ele passa. Seja em quatro anos, em oito anos, depende da história daquele político que está à frente. E a gente precisa saber que, em algum momento, a gente tem que voltar às nossas bases. Eu falo isso muito para as minhas amigas. Muitas olham para mim e pensam assim, nossa, como ela mudou. Mas é difícil não mudar, né? Ainda mais quando a gente olha e fala assim, o tempo vai passar, a gente tem pouco tempo. Quatro anos passam muito rápido. A gente tende a acelerar. A nossa geração é uma geração que já é acelerada por si só. O mundo exige isso de nós. E na política, mais ainda. Mas eu sempre faço questão de prezar pela aquela Maiara que eu era há cinco anos atrás. Quando tudo começou. Quando tudo começou. Porque você começou uma Maiara advogada. E aí, ao longo dessa jornada na política, né? Foram duas Maiaras diferentes. A Maiara da primeira gestão e a Maiara da segunda. Você continua mantendo a sua essência. Mas ali, o seu comportamento... Você acha que você teve alguma mudança? Você amadureceu de alguma forma? Alguma coisa te fez ser diferente quando você está ali na sua performance? A rede social me ensinou muito. Eu realmente... Para quem me acompanhou, teve muitos momentos que eu não sabia lidar com as críticas. E quando você se torna uma pessoa próxima porque a figura pública não sou eu. Então, na época, eu ainda fiquei muito tentando me explicar quanto a isso. Eu não sou a figura pública. Eu não... Eu tenho que levar a minha vida normal. Mas quando você está próxima de uma pessoa que está... E no caso, o Ibanez, ele é o governador do Estado. Você tem que tomar muito cuidado com isso. Então, assim, eu realmente mudei. Não na minha essência, mas no meu comportamento. Você ficou mais contida? Mais contida, com certeza. Então, nem tudo aquilo que eu gostaria de compartilhar com as pessoas que me acompanham hoje, compartilho. Não faço. Mas eu compartilho ainda muitas das coisas. Qual a intenção disso? É mostrar exatamente que, como eu falei aqui, o poder público passa. Então, hoje é o Ibanez. Amanhã é o outro governador. E assim é possível que a gente puxe... Lá... Vamos dar um exemplo aqui, numa região administrativa. Eu vim de Itaguatinga. Ibanez também morou em alguma fase da vida dele em Itaguatinga. Então, ah, do que o próximo governador vai ser de Santa Maria. Vai vir uma primeira dama de Santa Maria. Ah, e um outro governador vai vir do Lago Sul. Um outro governador vai vir da Orctogonal. Não interessa. Mas a gente pode puxar várias identidades. Vários momentos da vida. Com personalidades distintas. Com projetos diferentes. Com identidades diferentes. E que cada um tem o seu direito de se mostrar. E qual a intenção de tudo isso? É mostrar que o poder público, ele não é inacessível. É plenamente... A gente vem visto isso em todos os estados brasileiros, né? É isso. Eu... Eu vim de Itaguatinga. Eu estudei a minha vida inteira em escolas públicas. Eu passei em concurso público. Almejei concurso público. Carreira pública. Não exerci nenhuma carreira pública. Hoje, sou responsável por estar de mãos dadas com quem faz as nomeações. Então, eu consigo participar ativamente com ele. Estive à frente de uma secretaria. Então, fui responsável por nomeações de servidores públicos. Fui advogada. Sou advogada. Não estou exercendo, né? Mas eu sou advogada. Trabalhei para vários sindicatos aqui no Distrito Federal. Antes mesmo de assumir o poder público, durante muitos anos da minha vida, eu sempre fui uma cidadã participativa. Então, sempre fui de ações sociais. Sempre. Então, não foi algo que surgiu com o poder público. Então, poder olhar para trás e ver de onde eu vim, onde hoje eu estou e em que eu posso contribuir, certamente me move. Então, de tudo aquilo que um dia eu reclamei, eu hoje estou do outro lado da moeda. Então, como é que eu posso fazer para tentar contribuir, para melhorar um serviço público que eu reclamei lá no passado? E aí, eu volto a falar. O tempo. E é muito importante falar, Caio, porque a gente fala assim. A gente vê os problemas. E aí, às vezes, eu leio os comentários de... Tanto do jornalista que redige ali uma matéria, quanto de um cidadão que está ali na rede social se posicionando sobre algo que ele acha ruim. E, para quem está de fora da política, você é muito ferrenha em falar assim. Não é possível. Olha esse problema aqui. Ninguém está vendo. Ninguém resolve. Quando você passa para o poder público, tudo é muito engessado. Então, para você conseguir mudar o buraco que está ali na sua rua, lá no asfalto, você passa por N camadas de um governo. você percorre tantos trâmites burocráticos, financeiros, estruturantes de um governo para fazer aquele, por exemplo, aquele buraco daquela sua rua ser tapado, ou vir um recapiamento, ou vir um novo asfalto. Então, assim, eu exijo de mim uma celeridade que nem sempre a máquina pública é passível, ela é possível mesmo conceder ali para a população. E aí eu vou entrando em assuntos do governo mesmo, que, enfim. E agora eu tenho uma pergunta para eu falar para ela. Você se coloca, se sente mais confortável, que você já teve nesses dois momentos, como secretária ou como primeira-dama? Porque as pessoas nem sempre distinguem e nem conseguem identificar a diferença gigante que existe entre essas duas atividades, funções. Então, eu estava brincando aqui com o Caio, porque a primeira-dama tem uma relevância e um status enorme, muito grande, mas nem sempre consegue ali essa agilidade. E a secretaria não, já é um espaço de tentativa, de ação. Tem orçamento. Tem orçamento. Onde é que você se coloca nessa balança? Porque eu lembro que na nossa última entrevista, que aí você falou, olha, no próximo governo eu acho que eu quero ser só primeira-dama. E agora você está somente, somente, primeira-dama. E aí, você é a Maiara mais primeira-dama ou a Maiara mais secretária? Ou tem um caminho do meio aí? Ah, tem um caminho do meio. Quando começou lá em 2019, onde eu não tinha a dimensão do que seria, eu achei que eu realmente participaria de ações sociais isoladas. E eu comecei assim. E foi muito importante, foi muito bom e é muito salary. E aí, por ironia do destino, em 2020, abril de 2020, veio a pandemia. Estava tendo uma inconsistência ali dentro do governo. E imediatamente o Ibanez olhou e falou assim, já conhecendo a minha bagagem profissional, ele falou assim, eu vou te colocar lá por um período. Até, sei lá, acertar em um outro secretário para ocupar a cadeira definitivamente. Então, eu entraria ali por um período. Foi um pedido dele, então? Foi um pedido dele, então? Foi, foi um pedido dele. Eu não lembro o dia da semana, mas foi um dia da semana à noite. O chefe da Casa Civil estava junto conosco na época e foi imediatamente, saiu no diário oficial e tudo começou. Então, naquele momento, eu já acreditava na transformação, porque eu me conheço. Quando eu me determino a algo, eu vou até o fim. Mas ele não. Ele, naquele momento, ele achou que seria por um período curto até achar alguém para ocupar aquela cadeira. Então, eu assumi em meio à pandemia e tudo já começou a acontecer ali. A primeira transformação foi, por exemplo, hoje o que nós temos de ícone no nosso país, não é só no Distrito Federal, que é o nosso cartão prato cheio. E por que começou tudo isso? Então, aquela primeira dama que entrou com assistencialismo no governo, entrou numa secretaria onde se fala de políticas públicas. não se trata de ah, eu posso fazer como eu vou fazer. Não, é obrigação do Estado conceder o mínimo de dignidade, o mínimo de subsistência mesmo para um cidadão, para uma família. E naquele momento, eu tinha 12 mil pessoas aguardando uma cesta básica, sendo que era proibido aglomerar. Como que entregar para essas pessoas? Não existe logística, não existe orçamento suficiente para conseguir abraçar essas pessoas no tempo ágil. Então, eu fiz uma força-tarefa junto a todos os órgãos das forças policiais e a sociedade civil. Então, graças à sociedade civil, eu consegui ser esse elo entre o governo e a sociedade civil e graças à sociedade civil, a gente conseguiu em 24 horas todas as cestas básicas. E através de uma força-tarefa, a gente conseguiu entregar todas as cestas básicas. E a partir daquele momento, eu olhei e falei assim, é inviável a gente continuar com essa metodologia que existe aqui no Distrito Federal. não tem orçamento suficiente, não tem braço suficiente, não tem servidor suficiente para a gente atender a demanda da população. Estudamos e criamos esse cartão Prato Cheio, que leva autonomia para a mãe, então aquela... Mãe e os chefes de família. Então, aquele chefe de família que nunca teve condições de escolher o que ia se alimentar, ele passou a ter essa condição de escolher. O comércio local recebeu investimento do governo. Então, gira a economia. O comerciante conseguiu se contratar, então você gerou emprego, você fez circular o orçamento, gerou emprego, deu dignidade para a mãe, para o pai, para o chefe de família, para as crianças que hoje podem chegar, por exemplo, vou levar para a escola através desse momento que eu estou vivendo um iogurte. Então, a gente procura sempre falar ali do balanceamento da nutrição, garantir mesmo a segurança nutricional e alimentar. e não é só alimentar, mas ter qualidade de alimento. Então, isso só foi possível através do cartão de prato e cheio. Então, foi um grande gol de placa naquele momento. E a partir dele, a gente veio com toda a transformação da assistência social. Então, assim, Caio, Paula, quando eu entrei lá na SEDES, a planilha de distribuição de cesta básica ou de informações dentro da secretaria era através de um Excel. Então, alguém digitava lá números e ficava por isso mesmo. Então, eu cheguei levando transparência. Então, a gente realizou pela primeira vez pesquisa, por exemplo, para a população em situação de rua. Então, pela primeira vez a gente conseguiu, pela primeira vez na história do Distrito Federal, é possível você demonstrar por região administrativa números. Porque não era possível. Alguém preenchia o Excel, não estou falando da credibilidade do servidor, mas estou falando da credibilidade de um sistema de informação. Sim. Então, hoje a gente consegue ter demandas pelas regiões Santa Maria, Taguatinga, por tudo. E por um período saia a informação de que números alarmantes para a sociedade. E quando uma pessoa lê um jornal, amanhece o dia lendo uma informação, ela se desespera com aquilo. E eu digo que realmente a realidade do Distrito Federal e de todos os estados brasileiros e de todos os países do mundo é uma situação alarmante. a gente vem... Para quem pode acompanhar aí o mundo inteiro, as informações do mundo inteiro nos levam a situações tristes mesmo. E a gente precisa encarar isso de frente. E eu também falo que toda gestão ela só consegue fazer uma grande transformação se ela tiver dados, transparência e números para contar. Então, você passa a ter uma credibilidade e a partir dali fazer uma transformação. Eu encarei muitos desafios, desafios dos mais diversos, por exemplo, E superou muitos também, né? Superei muitos e muitos ainda estão em andamento. Então, tudo leva um tempo mesmo. Joana Ária, você falou em moradores em situação de rua, a gente em várias cidades, em Brasília, sim, mas acho que em várias cidades do Brasil, no Rio de Janeiro, São Paulo, a gente vê um número crescente dessa população em situação de rua, população em situação vulnerável. A gente sabe que tem os andarilhos que saem por uma decisão pessoal, mas tem aquelas pessoas, famílias, que não tem realmente onde morar. Existe uma solução para essa questão? Porque, às vezes, os próprios moradores em situação de rua não querem ir para os abrigos, relutam, preferem. Agora, chegando ao final do ano, essa população tende a aumentar por conta das doações. O governo já encontrou uma solução para essa situação? Esse é o grande desafio do mundo. Então, eu estive à frente da SEDES, Secretaria de Desenvolvimento Social, e a população em situação de rua, ela é prioritariamente cuidada pela Secretaria de Desenvolvimento Social, mas, obviamente, é um assunto transversal. Ele percorre todas as esferas do governo e todas as camadas da sociedade. E aí, a gente entra num tema muito polêmico. Recentemente, também, apareceu uma pesquisa falando assim, olha, o Distrito Federal é o Estado da Federação com o maior número de população em situação de rua. Aí, todo mundo... Eu enlouqueci e todo mundo ficou assim, gente, o que é isso? No Distrito Federal, o maior número de população em situação de rua. Eu que estive à frente, na hora eu li e falei assim, não corresponde à realidade. E, primeiro, vamos lá, não vamos menosprezar a situação. Se fosse uma pessoa em situação de rua, 300 mil, 3 mil, 7 mil, o problema existe, ele tem que ser encarado. A seriedade de um governo, ao lidar com essa pauta, ela tem que ser ferrinha. Mas, vamos lá. Primeira coisa, recentemente, eu também falei sobre o fundo constitucional. A gente estava falando sobre o fundo constitucional, a particularidade do Distrito Federal. O Distrito Federal, Brasília, é a capital do país. Nós temos uma... uma... digamos assim, nós não somos iguais aos outros estados brasileiros. Nós temos uma diferenciação. A nossa natureza jurídica é uma natureza híbrida. Então... O mesmo município? Aqui é... Ora nós somos município, ora nós somos capital. Nós não temos capital e município. Então, por exemplo, muito fácil para o pessoal entender. Então, o estado de São Paulo, existe São Paulo, São Paulo capital, Rio de Janeiro capital, Bahia, Salvador, Minas Gerais, Belo Horizonte, enfim, nós não temos isso. Então, quando sai a pesquisa falando dessa forma, ela sai com um tom de alarmar uma situação que é realmente preocupante, mas ela não diz ao certo como é essa forma de pesquisa. Aí eu fui buscar a informação. Essa é uma pesquisa que veio do Ministério dos Direitos Humanos, que é mais ou menos assim. Eu pego aqui a minha base do governo federal e analiso todos os estados brasileiros. De acordo com as informações que os estados mandam, que existem no sistema, eu consigo fazer essa filtragem. Então, vamos... se a gente for analisar da forma coerente, Brasília seria considerada uma capital, né? Então, se ela for considerada uma capital, ela seria um, digamos assim, é... um centro urbano. É literalmente um centro urbano. Então, a gente teria que se comparar com São Paulo capital, Rio de Janeiro capital, Belo Horizonte, Salvador, enfim, por aí vai. A gente tinha que se comparar às capitais. E nesse cenário, o que significa dizer? Nós estaríamos ali em dezembro de 2022, que quando foi pautada a pesquisa, em dezembro de 2022, nós estaríamos na quinta posição. Sendo que Brasília, o Distrito Federal, a população, ela ora fala Brasília, ora fala Distrito Federal. A população, a nossa capital, o nosso Distrito Federal corresponde à terceira maior cidade do país. Terceira maior cidade do país, que segundo a pesquisa do Ministério de Direitos Humanos, em dezembro de 2022, na verdade, estaria na quinta posição. Preocupante. Em 2023, de acordo com as políticas públicas, só foram surgindo com o censo que foi realizado em Brasília. Então, ano de 2023, hoje nós ocupamos a oitava posição no cenário nacional de capitais. Porque a gente se igualaria nessa situação de capital, ora município. Então, vamos lá. Pela primeira vez na história, foi realizada lá em 2022, antes mesmo dessa pesquisa proveniente do Ministério dos Direitos Humanos. A gente realizou aqui em Brasília o censo. Foi super divulgado pela mídia. Então, pela primeira vez, existe um censo. O que é um censo? É um estudo detalhado de um grupo. Então, vamos falar de população em situação de rua. Foram ouvidos as pessoas que estavam nas ruas, qual a história, por que você veio aqui, como você chegou aqui, de onde você é, o que está faltando, como resolver o seu problema. Tudo foi detalhado. E aí, no censo, foi apontado um número de 2.900 e tantas pessoas. E aí, voltando aqui, a orientação do Ministério dos Direitos Humanos foi no seguinte ponto. Ora, tenho aqui essa base de informações provenientes do Cadastro Único e qual foi o Estado da Federação número 1 no ranking como o Estado da Federação que mais atualizou o Cadastro Único no Brasil, o Distrito Federal. E a orientação foi dele, olha, estados, façam censos, façam pesquisas detalhadas para vocês verificarem qual o problema do seu Estado, como resolver essa situação. E o Distrito Federal já havia feito e hoje a gente faz a cada 2 anos. Recentemente, a gente viu uma decisão do Supremo se preocupando com a situação da população em situação de rua e falou assim, olha, enquanto não resolve esse problema da população em situação de rua, tanto o governo federal quanto os governos estaduais não retirem os pertences dessas pessoas, não forcem essas pessoas a uma internação, algo nesse sentido. Então, primeiro vocês estudem, se capacitem e vamos resolver o problema da situação de rua. mas, enquanto isso, ninguém mexe. E aí, o governo federal está se debruçando sobre o tema, todos os estados estão se debruçando sobre o tema, mas é preciso falar que o tema da população em situação de rua, que acho que é um tema que realmente me preocupa tanto a mim como cidadã, como primeira-dama, como ex-secretária de Estado, mas preocupa você quando você passa num comércio, você quando reside num prédio e que encontra pessoas em situação de rua ali. Então, todo mundo também quer achar uma solução. A familiar de alguém que está lá na rua, então, eu falo que essa é uma problemática que ela cai no colo de todos nós. O governo estadual, ele executa políticas nacionais e estaduais. Quem legisla no nosso país, o nosso Congresso Nacional, tem que estar atento a sempre atualizar. Nós vivemos num mundo dinâmico, onde tudo muda. O nosso judiciário tem que estar também atento às mazelas da sociedade, como resolver isso. Então, a gente não pode, por exemplo, internar de forma compulsória. Você encontra uma pessoa em situação de rua que ela está nitidamente passando por... Está enterrada nas drogas. Ninguém pode pegar de forma obrigatória e colocar numa clínica de reabilitação. Isso não pode acontecer. Então, como que a gente pode resolver isso? Falar de saúde pública, falando de políticas públicas, falando de trato entre a sociedade, como a sociedade civil ao lidar com essa situação, como ela pode se portar, de que forma ela pode ajudar, como a nossa legislação pode ser coerente com a nossa realidade. Enfim, o que eu quero mostrar, não é um assunto em que, por exemplo, o governo local consegue resolver sozinho. O governo local vem fazendo, tampando muitas atitudes, como as casas de passagem. Então, é a forma que a equipe de abordagem, ela conversa com quem está na rua, ela convence quem está na rua a querer sair daquela situação. Tem que ter o sim da pessoa, tem que ter o aceite. A população pode nos ajudar muito nessa execução dessa política pública. A gente tem, por exemplo, as passagens que fazem com que essas pessoas que venham, nós somos o Distrito Federal, a capital do país, muita gente vem para cá em busca de tratamento médico, uma oportunidade de trabalho. Quando chega aqui e não consegue a oportunidade de trabalho, fica nas ruas. Então, quando vem o Estado e consegue pagar essa passagem para que ela retorne para o seu Estado, para a sua família. a gente tem a primeira república LGBTQI do país. Esse projeto é lindo. Ou seja, muitos desses jovens iam parar nas ruas porque a família não aceitava. Então, aquele jovem tem família, mas não tinha o acolhimento. E aí, ele passa para uma república. Então, a partir dali, ele consegue ter a dignidade de forma autônoma levar a sua própria vida. Conseguir o seu primeiro emprego e a partir daí sair da dependência do Estado. nós temos também, tivemos aqui por três vezes, se não me engano, três vezes, as casas de acolhimento temporário durante o período de frio, por exemplo, a população em situação de rua. Um momento maravilhoso em que, por exemplo, as coordenadoras da Casa Cor pegaram a nossa lista e falaram, olha, quem vocês olham aqui sabem que tem condições de trabalhar na Casa Cor. e elas contrataram durante o período do evento pessoas em situação de rua. Tivemos vários mercados atacadistas que também pegaram as nossas listas, capacitaram pessoas em situação de rua e contrataram nos seus mercados como para trabalhar no caixa, por exemplo, empacotador. Então, tudo através do quê? De uma credibilidade que se dá para uma ação governamental. Então, assim, eu acabo entrando, por exemplo, nas campanhas do Vem Brincar Comigo, do Nosso Natal, campanha do Frio. Agora é um calendário oficial do governo. Exatamente. Então, não existia. Se mudar o governo agora, essas campanhas permanecem. Permanecem. É muito importante, Caio, porque, como eu te falo, diferente do que tem em outros estados, em vários estados brasileiros existe ou uma organização ou um fundo social. Brasília, capital do país, não tem. Então, ela depende o quê? Da execução por parte das secretarias. Então, por exemplo, se hoje acontece uma grande calamidade, uma casa desmorona, sei lá, acontece uma grande calamidade. Até você movimentar toda a máquina pública vai levar um tempo. Quando você tem a sociedade civil participando ativamente, você consegue isso em questão de minutos, de horas. Então, as campanhas, elas vêm para ajudar nesse ponto. Brinquedo não é considerado política pública, mas eu falo que brincadeira de criança é coisa séria. É através de um brinquedo que você faz diagnósticos de doenças, é através de um brinquedo que você ensina uma criança a se relacionar com outra criança, você ensina ela a externar o seu lado emocional, você junta criança, mãe, pai, numa brincadeira. Você trabalha tudo, todas as potências de uma criança através de um brinquedo. Isso quem consegue realizar é a sociedade civil. Então, o governo é só um Estado. A campanha do agasalho, então, por exemplo, a gente consegue levar o aconchego e, por exemplo, ao doar um, ao levar um cobertor numa abordagem de rua, porque a gente não doa na rua, mas ao levar um cobertor, você consegue convencer, olha, uma conversa, abre ali um espaço para você convencer aquela pessoa a sair daquela rua, a ir para uma casa de acolhimento, a voltar para a casa da sua família. A gente trabalha por N, por N, e eu me surpreendi, foi um fato que eu não contava, eu tenho certeza que muita gente não consegue imaginar. Tem pessoas em situação de rua que são filhos de gente rica, que são filhos de pessoas ricas. Então, você olha e fala assim, ai, pessoa na rua, porque o governo não dá casa, porque o governo não faz. Falta um aceite, às vezes, da família. Por quê? Por qualquer problema que seja. Então, a gente tem visto que a gente tem vivido tempos estranhos. Então, ao você olhar para pessoas em situação de rua, você não pode generalizar. Nem todas ali precisam de uma casa de acolhimento. Nem todas ali precisam de tratamento médico. Cada um tem sua realidade, cada um tem que ser encarado de uma forma distinta. Por isso que esse é o grande desafio. Então, é preciso realmente que a população entenda isso, para que juntos a gente consiga solucionar. Eu me coloco, por exemplo, sei lá, vamos colocar aqui na posição de um empresário que tem uma minha loja aqui na Asa Sul e encontro uma pessoa em situação de rua na porta do meu comércio. Aí ele liga lá na sede e fala assim, ó, tem uma família aqui na frente do meu comércio, eu quero que vocês mandem alguém aqui para tirar essa família, como se fosse drive-thru, entendeu? Vem aqui, pega, tira e resolve. Poder público não faz isso, poder público não retira pessoas em situação de rua, por quê? Além de não poder, ela é uma pessoa. Ao mesmo tempo, o comerciante também está sendo impactado de uma forma. Então vamos falar sobre casas de acolhimento, por quê? Porque é nos grandes centros urbanos em que há uma concentração de população em situação de rua. Quando você vai em Paris, onde você encontra uma maior população em situação de rua, na capital, quando você vai nas grandes viagens que a gente faz por aí, é sempre onde tem um turismo maior circulando, acontecendo. Então você vai no Rio de Janeiro, onde você vai encontrar uma população em pontos específicos e assim sucessivamente. E aqui em Brasília é da mesma forma. Então não existe essa possibilidade de a gente falar assim, ó, vamos abrir uma casa de passagem lá na divisa com tocantins. Não vai resolver o problema. Mas a população precisa entender isso. Então é preocupante para o lado do comerciante do empresário que é impactado com isso e é preocupante para o lado dos moradores ali daquela região que tem um certo receio, que tem medo, que tem preconceito. E é também preocupante para o lado daquela pessoa que se encontra em situação de rua, de não se sentir abraçada, de não se sentir um ser humano. Então o desafio ele é constante, ele é eterno e é essa forma de que a gente divulga aqui. Então para quem acompanha hoje a GPS é um público de classe média, de classe alta que olha para a população em situação de rua e fala assim, eu quero ajudar, como é que eu faço para ajudar? Existe uma possibilidade de tentar resolver de uma forma mais rápida? Então a forma mais rápida é... E aí eu vou tentar me colocar como o lado da ex-secretária de desenvolvimento social. Não doe esmola, doe dignidade. Como você pode doar dignidade? Pegando um telefone, fazendo uma ligação e não uma ligação, ó, vem aqui e retira. Mas olha, eu estou aqui com fulano, conversei com fulano, fulano quer sair dessa situação, como é que a gente pode fazer para ajudar? Tá, 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 tá. É orientar. Então assim, é mostrar que aquela pessoa ela pode sair. E nós temos vários exemplos maravilhosos aqui, Paula, em Brasília, de ex-moradores de rua que se superaram. Temos juízes, pessoas que viraram juízes. Temos empresários. Essas histórias são fantásticas. não aparecem, não dá entrevista. E eu estou pensando aqui, estou te ouvindo, assim, vivamente, e eu estou pensando, você continua extremamente engajada, né? Muito. Isso aí tomou conta da sua vida de uma maneira, né, avassaladora. E isso já é o, já é tudo, é tudo misturado com você, né? Com a sua rotina, com a sua essência. mas na última vez que estivemos juntas, juntos, você disse que você, como primeira dama, você ia desacelerar, você ia cuidar mais da sua família, mais de você. É verdade. Eu desconfiei. Eu dei uma risadinha, mas estamos aqui um tempinho depois. E a minha pergunta para você é essa, você está cumprindo? Não estou cumprindo. É verdade. Eu saí bem na época, dias antes da campanha começar aqui em Brasília, campanha eleitoral. Eu tinha que sair para poder realmente me dedicar à campanha. Eu não poderia estar na cadeira de secretária fazendo campanha política, né? Tinha que sair. E saí, fui para a campanha e na campanha já foi super agitada, a caravana da dama fez um barulho nessa cidade, foi super bacana. Não, é maravilhoso. Vocês no ônibus, cantando, a gente fala, mas as mulheres não se cansam, está 12 horas na rua e volta para casa assim. E aí a gente ia no ônibus, era uma diversão, mas era um momento também de troca de informação, porque a gente tinha que descer do ônibus e conversar com as pessoas, apresentar tanto o que já tinha sido realizado na região, mas as propostas do futuro. Então foi bem bacana. E aí quando terminou, ganhou o primeiro turno, uau, maravilhoso. Falei, agora eu vou desacelerar, agora eu vou voltar um pouco mais para a minha casa e tudo. Só que eu não consegui parar 100%. Hoje eu consigo dar prioridades. Então, por exemplo, eu consigo movimentar a minha agenda para um certo dia eu não trabalhar e conseguir cuidar de algo mais pessoal. Mas eu não consigo hoje me ver uma pessoa zen, parada. Eu acompanho muito, eu sou muito da rede social, o Ibanez não é. Então assim, eu... Ele briga com você? Não, mas eu... Por exemplo... Você briga com ele? Eu brigo com ele. O dia já amanhece. O dia amanhece, eu já estou passando ali as informações. Então, por exemplo, ele é do jornalismo. Amanhece o dia e eu acordo antes porque eu levo o Matheus, por exemplo, na escola. Então, quando eu acordo, eu já vou vendo tudo. Tudo, 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 tudo. Então, você vai para o Instagram? Instagram, jornal, tudo, né? Eu recebo as notícias do dia, do clipe, então eu analiso tudo e vou soldar as redes sociais. Então, já entrei na rede social, já vi tudo que está acontecendo, de crítica, de comentários, de tudo. E aí, quando ele acorda, eu deixo acordar, não vou acordar ele assim, né? Quando ele fala assim, bom dia, amor, bom dia. Amor, você viu isso, não sei o que, 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 aí ele fala, meu Deus do céu, eu faço a cobrança das regiões também. Então, eu levo muita informação para ele sobre uma outra ótica, sobre uma outra perspectiva, sobre um outro olhar. E eu acho que para ele é muito interessante. Antes, ele não gostava. Antes, ele me freiava, por vezes ele me freou. Só que como ele foi vendo que o diagnóstico aqui era certo, o tempo foi passando, ele foi, Mayara tinha falado isso, Mayara tinha falado isso. Hoje, ele já não reclama, hoje ele me escuta. Ele não me dá aplausos, falar a verdade, mas ele escuta. Primeira dama, deixa eu aproveitar esse tema, que é uma curiosidade que eu acho que a Paula também tem, eu acho que você que está assistindo a gente também pode ter. Política, ela é naturalmente um ambiente de interesses, de pessoas que se aproximam para tirar proveitos, para ganhar benefícios, e obviamente a mulher tem aquela sensibilidade de perceber quem é que está ali realmente por fidelidade, por realmente acreditar no projeto e quem não está. Vira e mexe, esse sentimento aparece, fica ali no ouvido, cuidado com essa pessoa, Ibanez. Todos os dias, Caio. Todos os dias. E muita gente? É muita gente? É muita gente. Eu sou bem, eu analiso muito. Só que o que eu vejo assim de diferença, eu não vou dizer se é homem ou mulher, eu acho que é a questão mais do político que já incorporou a sua responsabilidade. Como eu falei, eu sou uma política agregada, eu não sou a política em si. Então eu acho que eu olho com um olhar mais frio para a situação. Ele é o político, ou seja, tem certas coisas que eu falo para ele, cuidado com fulano, eu vi isso, eu sei disso, não, 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 não. que se ele for me ouvir ao pé da letra, ele não vai fazer nada, não vai conseguir fazer nada, porque ele precisa, porque, enfim, porém, em situações. Mas ele fica em alerta. Então é isso que eu acho interessante, é importante, por eu ser parceira dele, mesmo, né, não desencorajá-lo, mas alertá-lo quando possível, e principalmente acolher. Então assim, é difícil estar no lugar dele. Eu fiquei numa secretaria, e com problema interno de secretaria eu surtava por vezes, então imagina ele que está no macro, onde é problema de todos os lados a todo momento, 24 horas, e a esposa levando mais problema. Então eu tento compreender muito, e hoje, bem mais amadurecida, bem diferente do que eu era há quatro, há cinco anos atrás, hoje eu consigo filtrar algumas informações para ele. Mas eu acho que é a base de curiosidade que eu acho que ninguém sabe, mas que é o que a gente vive, quem atualiza ele das informações sou eu. Essa aí foi o furo do dia. Agora, olha, você falou de parceria, você falou de acolhida, né, isso é um casamento de verdade, e você foi muito posicionada e admirada por muitos nesse fatídico episódio do dia 8 de janeiro, né, que culminou no afastamento do nosso governador eleito, né, pela maioria dos votos, e você foi ali aguerrida na história, e a gente do lado de fora, e até quem te conhece um pouco mais, viu você muito forte ali, muito abraçada na causa da família e de protegê-lo de alguma maneira. E eu queria perguntar isso para você, né, como foi esse episódio que você realmente foi ali, foi uma luta silenciosa, mas claramente você se colocou, e o quão difícil foi isso para você? E para ele também? Não, foi o terror e pânico que a gente viveu ali, né, então no dia mesmo, no dia 8, nós estávamos acompanhando, houve uma prévia, então toda aquela construção houve uma preparação, então seja com as autoridades do governo federal, do governo local, todo mundo que estava nos bastidores ali participou ativamente de um acompanhamento de notícias. e aí no dia poder acompanhar aquilo da televisão gerou um choque nacional e para a gente não foi diferente, então era telefone o tempo todo, cobrança, eu vi diante de mim ali um cenário inexplicável do que estava acontecendo, então o afastamento dele mexeu comigo não só enquanto esposa dele, isso como cidadã, olhar que tudo estava acontecendo, sabendo da realidade de tudo que estava acontecendo e ver aquilo ali, um governador eleito, enfim, foi assustador. E eu vi o Ibanez, pela primeira vez eu vi o Ibanez realmente chorar, chorar de... chorou por vezes. É verdade. Imagina, você se coloca no lugar. Não, eu me coloco. Independente se você gosta ou não, você está naquela situação de ver assim a sua vida e eu não falo nem só a sua vida como governador, não. A nossa cidade sendo destruída. É não, a sua cidade sendo destruída, a sua eleição, tudo que você lutou para estar ali no cargo, mas principalmente você, ser humano. É você, eu tenho certeza, ele nunca falou sobre isso, mas eu olhava para ele e eu via nele, porque eu me via naquela situação de você olhar para trás e falar assim, onde eu vim parar? O que eu fiz da minha vida? Porque aí você pensa nos seus filhos, seus filhos acompanham aquela situação, você pensa em tudo que você construiu, tudo junto, sabe? Você começa a pensar em todas as situações mesmo e de algo que ele não tinha menor, menor ingerência, menor responsabilidade, né? Então assim, a gente fala, como eu falei lá no começo da nossa entrevista, serviço público é uma área transversal, você percorre todas as camadas públicas, você depende de todas as pessoas, de todos os órgãos, seja do executivo, seja dos judiciários, seja dos legislativos, é um dependendo do outro, você é o grande administrador, você bate no peito e chama a responsabilidade para si, mas você depende de outras pessoas, de outros seres humanos, de outras camadas mesmo. Então assim, foi realmente assustador, eu me apeguei, eu sou católica, eu sou muito apegada à minha fé e eu também busco também nos meus louvores, porque tem um momento da vida que a gente realmente não tem para onde ir em quem buscar a força. Você se sentiu sozinha? Eu me senti na verdade o alicerce dele, eu me senti na obrigação de ser forte, porque como eu falei, eu estava diante de um homem que estava sensibilizado, e de onde saiu essa força? Estava batido. Ah, caiu de Deus. De certa forma, você está na balada também. Eu estava balada, mas eu não podia transparecer o abalo. Quem imagineu, choramingando lá para ele, ai, por que aconteceu? Não. Então, eu tive que manter forte. Essa força eu realmente encontrei em Deus. E aí, justamente, parece ironia do destino, mas eu comprei o meu pacote de viagens para a cidade de Israel, Terra Santa, em novembro de 2022. Eu nem queria ir, porque eu já tinha ido a Israel no começo do ano de 2022, então eu já tinha conhecido. Para mim, bastava. E aí, uma missionária que me acompanha, falou, não, eu estou montando um grupo, vamos, vamos. Ela insistiu comigo tantas vezes, e eu, não, não, não. Aí, um determinado dia, eu olhei para ela e falei assim, mais por ela, olha só. Eu achei que eu estava querendo ajudar ela. Aí, eu falei, ai, tá bom, vou. Aí, comprei o pacote, novembro, outubro, novembro, mais ou menos. Comprei o pacote, fui pagando o pacote, aconteceu tudo isso no dia oito de janeiro. Então, quando estava chegando ali a dia da viagem, no dia quinze de março, ou seja, eu saí de Brasília no dia quatorze, né? Acho que foi dia quatorze, dia treze, dia quatorze, sei lá. Enfim, saí de Brasília, fui para São Paulo, de São Paulo, Israel. E o Ibanez mesmo falou para mim assim, ah, você não vai viajar, eu estou nessa situação aqui, né? Aí, quando ele falou no primeiro momento, eu concordei. Falei, realmente, não faz sentido. Aí, o homem está na pior. Aí, eu vou viajar. Aí, fui, fiquei sozinha pensando, depois falei, quer saber de uma coisa? Agora que eu vou mesmo. Aí, expliquei para ele, falei, amor, eu vou. Eu preciso disso, você precisa disso, eu vou. Vou buscar a bênção lá. Aí, acho que na hora ele pensou também assim, ele não, o Ibanez não é muito de externar, ele guarda muitas coisas para ele. Acho que naquele momento ele olhou e falou assim, ah, por que eu vou impedir ela de fazer? Deixa ela ir, deixa ela ir. E fui para a viagem. Como foi? Gente, eu botei o pé, botei o pé em Israel. Primeiro que em São Paulo, o meu pé, eu não cheguei a torcer o pé. Algo aconteceu que meu pé eu não conseguia pisar. Tanto que eu tive que andar com a ajuda das pessoas, eu não conseguia, eu não conseguia pisar no chão. Postei até na época uma foto dentro do avião com um pacotinho de gelo que a aeromoça deu, botei no pé. Eu achei que essa viagem não iria ser péssima, porque eu ia chegar lá, não ia conseguir andar e tudo lá ia andando. Enfim, botei meus pés em Israel. Três horas depois que eu tinha pousado em Israel, já estava no hotel, na verdade. Lá já era bem tarde, seis horas a mais, já era bem mais tarde. Eu falando com o Ibanez, até então não tinha acontecido nada. E aí desliguei, fui tomar banho. Quando eu saí do banho, meu celular... Aí eu olhei, aí o Ibanez mandando a mensagem, eu tive várias pessoas, eu fui na dele primeiro. Quando eu vi várias pessoas, eu já imaginei que tinha acontecido alguma coisa pior. Eu pensei no pior. Aí eu botei lá, aí ele estava assim, amor, graças a Deus, Deus deu certo. Ai, gente. Menina, na hora, eu fui para a janela do hotel, eu estava sozinha no quarto, aí eu fui para a janela do hotel, olhei aquela cidade brilhando, assim, falei, meu Deus, eu não acredito. Só que na hora, eu só fiquei feliz, assim, de feliz. eu não tinha entendido ainda que era 15 de março, que em Brasília era 15 horas da tarde, eu não tinha entendido nada disso. 15 horas? Que número dele de campanha? O número dele de campanha, então, o número 15, às 15 horas da tarde de Brasília, do Brasil, né? É... E 15 horas e 3 horas da manhã é uma hora muito mística. É a hora da misericórdia, né? Tem... Para quem é cristão sabe que realmente tem muita força, tem muito poder aí. Quando eu vi tudo isso, eu falei, tá aí a resposta, eu precisava pisar aqui. Aí vem a história do pé lá no aeroporto, por que que meu... Sabe? Eu sei que tem muita gente que não acredita nisso. Eu sei que tem muita gente que não acredita nisso, mas eu vivi isso. Então, assim, eu tive outros episódios na minha vida em que a minha fé foi testada até o último instante. Quando você insiste em algo, alguma coisa que você fala, ah, não vou fazer isso, mas você vai e insiste. Eu acho que é a hora que Deus mais se agrada. Ele realmente... Não é que Deus testa a nossa fé, Deus não quer que aconteça nada de mal, mas eu acho que você é testado, forjado, muitas das vezes. E aí, você ou passa por uma fase ou você não passa. Você fica naquela mesma fase. Enfim, deu super certo e aí eu passei uma viagem toda feliz, né? Foi o meu primeiro... Era uma caravana. Não deu vontade de voltar. Não deu vontade de voltar, porque, assim, eu tinha que viver até o último instante. E aí eu fui a primeira testemunha. Era um grupo, né? E aí eu fui a primeira testemunha. Ou seja, você edifica a fé de outras pessoas. E é isso que a gente vive no governo todos os dias, a todo momento. Você vai edificando fé. Quantas das vezes eu recebo várias mulheres, várias, várias, seja presencialmente, nos eventos que a gente vai, nas redes sociais, relato de mulheres que falavam assim, Mayara, olha, eu sei que a sua situação não é igual a minha, mas eu olho pra você e vejo que, por exemplo, você não precisa passar por muitas situações e você faz questão de passar. Então, assim, ou a partir do momento que eu passei a te acompanhar, me deu vontade de estudar, me deu vontade de terminar meu segundo grau, me deu vontade de trabalhar, como é que eu faço e procuro informações. Então, assim, eu sei que é um número pequeno numa margem grande que nós temos de pessoas, principalmente mulheres, em situação de vulnerabilidades emocionais, financeiras, as mais diversas. Mas se eu conseguir transformar a vida de uma única pessoa, pra mim já é impactante. Então, você consegue imaginar, enquanto eu estive na SEDES, quantas famílias eu consegui? Eu falo que eu consegui porque eu sei que, na verdade, é uma equipe de servidores, mas sobre a minha liderança, sobre a minha batuta, eu puxando eles, eles me puxando, eles me orientando, eu levando a informação pro Ibanez. Então, através dessa união, quantas famílias a gente conseguiu transformar aqui no Distrito Federal? Tem muitas outras que precisam, mas quantas já passaram e hoje já resgataram a sua autonomia familiar? Então, eu agradeço muito a Deus a oportunidade de estar ali, de ter essa condição de estar com o Ibanez à frente da cidade que eu nasci, que eu cresci, que eu moro e que meu filho nasceu e que meu filho vai crescer. Então, a gente olha pro nosso momento de agora, mas quando você passa, eu virei mãe, justamente também, meu filho nasceu no dia 15 de dezembro, então, assim, eu virei mãe e ao mesmo tempo virei a mãezona do DF. Então, eu não posso só olhar pro meu filho só pra dentro da minha casa. Eu entendo que eu tenho uma obrigação perante essa cidade e que no que eu puder contribuir, eu vou contribuir. E vou tentando realmente ultrapassar barreiras. Eu falo o tempo todo, eu não sou perfeita. Eu sei que tem muita gente que olha pra mim e fala, ah, fútil, não sabe o que a gente passa aqui na nossa região, não sabe da realidade. Pessoas que não conhecem a minha trajetória de vida, eu realmente nunca passei necessidade na vida, mas como eu falei, eu sou filha de dois servidores, a característica de Brasília, filha de dois servidores públicos aposentados, estudei escola pública, andei de transporte público, transformei as minhas dificuldades do passado em energias em hoje pra poder contribuir. O Banês também, o Banês também é igual, a história dele é praticamente igual a minha, filho de dois servidores públicos, também passou muita dificuldade por um período, por uma doença que o pai dele teve, teve que morar com a avó no Piauí, então teve esse afastamento da sua base familiar, mãe e pai, pra poder morar com a avó. e mesmo assim, diante da dificuldade, ele conseguiu chegar no topo, assim, o Banês hoje ele é um homem realizado, é, como posso dizer, acho que a parte pessoal dele é realizada, profissional não, eu falo que é a mesma coisa, assim, a gente não se realizou, a gente tá se realizando, eu tenho certeza que ele ainda tá se realizando enquanto profissional. que vocês estão no lugar de vocês, né, onde Deus colocou, que estão no lugar certo. E com muita vontade de fazer, com muita vontade realmente de mudar muitas realidades tristes, elas existem, e a gente, eu falo, é muita coragem, sabe, é muita coragem de bater no peito e puxar pra si uma responsabilidade gritando aí no mundo inteiro. As dificuldades, geralmente, elas têm duas possibilidades, ou elas fortalecem muito, ou elas destroem de uma vez por todas. Na sua avaliação, essas dificuldades que vocês passaram depois do 8 de janeiro, serviram pra fortalecer a união de vocês? Ah, com certeza, eu falo assim, foi muito ruim o que a gente passou, e a gente ainda tá passando, né, na marca a gente tá vendo que o Brasil ainda tá discutindo o mesmo assunto. A marca a ressaca, né? Tudo tá ainda circulando, né? Não acabou. Mas, ao mesmo tempo, te deixa em estado de alerta, aquilo que pode estar morno te deixa mais em estado de alerta. Então, assim, em tudo, em tudo, você tem que tirar os pontos positivos também. Por pior que seja a situação, você tem que saber tirar os pontos positivos. E eu acho que foi mais isso, de realmente estar em alerta. Nada nessa vida é estável, nada no poder público é estável e é preciso que a gente esteja atento 24 horas em cada cantinho. É isso que eu te falei. Ele é o governador, então ele tem N pessoas trabalhando numa base direta com ele, nos carros secretários, dirigentes de empresa, mas tem milhares de pessoas abaixo também trabalhando e tem outras milhares pessoas ao redor. Então, você tem que confiar, mas você tem que saber cobrar, você tem que saber se impor, você tem que saber recuar, tem que fingir que não vê muitas coisas e é isso, é o grande desafio. O Maiara, existe mais aí uma jornada, mas já são dois mandatos. Quais são os seus planos depois desse governo? Você tem um plano, um desejo, um sonho de permanecer na vida pública de alguma maneira ou você tem outros projetos? Essa é a pergunta que eu mais recebo, Paula. É a pergunta que eu mais recebo. Todo mundo quer saber. Todo mundo quer saber. É a pergunta do milhão. E é a pergunta que o Ibanez mais cala também, né? Então, eu fiquei por três anos na certeza de que não, eu não vou fazer, não quero, não gosto, não sei o que, não sei o que. Só que você falou isso, você falou exatamente, quando a pancada vem ou você se fortalece ou você declina. Comigo, eu levantei. Então, o que aconteceu? Eu entrei na Secretaria de Desenvolvimento Social e isso eu recebi ao lado mesmo. Naquele momento, eu me ergui, me fortaleci, tomei coragem de encarar pessoas, determinadas críticas, me posicionar quanto a isso. Então, hoje eu trago comigo essa questão de me posicionar porque eu vejo que muitas vezes saem informações erradas, truculentas. Então, aprender a passar informação para a população. Então, de repente, quando eu estava na Secretaria, eu saí, eu olhei e falei assim, se eu assumir uma Secretaria, eu acho que eu consigo encarar outras atuações, outros desafios mesmo, na política mesmo. Mas, ao mesmo tempo, tudo depende. Eu não sei, eu confesso que eu não sei. eu gosto de estar ali do lado. Por quê? Porque eu não tenho também a obrigação. Se hoje eu quiser, eu vou, se eu também não quiser, eu não vou. Então, isso para mim é tranquilo. E eu consigo exercer outras coisas na minha vida particular. Eu tenho outros sonhos particulares. Eu sou mãe. Então, quando você passa por uma cadeira de um poder público, seja ele lá no Legislativo ou no Executivo ou onde for, você para, você tem que pausar a sua vida para se dedicar 100%. Não é como um trabalhador comum. Você escolhe a sua carga horária. Então, tudo depende mesmo. Hoje, hoje. Mas hoje, você já se posicionou se você quer? Não, eu não me posicionei. Acho que tudo depende do que vai acontecer. A primeira dama já levei um puxão de orelha aqui, danado. Do tempo. Acabou o nosso tempo. Sempre assim. A gente sempre tem essa novela quando a gente conversa. A conversão vai, vai, vai. E a gente, quando vê, já passou quase uma hora de dia. Ela está uma lindeza, né? Combinando aqui com o cenário. Os meninos estão aqui, os arquitetos estão aqui. Combinando bem com o cenário. Aliás, eu gostaria muito de agradecer mais uma vez a sua vinda aqui na Casa Cor, sua presença aqui no epicentro GPS da 3 Arquitetura. Essa lindeza, né? Verdade. A gente não cansa de vir aqui. Cada vez que eu venho aqui, eu fico apaixonado por um detalhe diferente do projeto. Queria muito agradecer pela sua amizade, pelo seu carinho com o GPS. A gente sempre fechando parcerias interessantes em prol da cidade com o GPS Foundation, também. E a gente espera que esses projetos cresçam cada vez mais e que sua atuação em prol da nossa população, principalmente a mais vulnerável, seja cada vez mais crescente também, para que a gente saiba que ela está sendo acolhida, que o poder público está percebendo ali esse problema, né? que é de todo o Brasil, especialmente aqui no Brasil também. Paula? E eu te agradecer de mulher para mulher a sua transparência, a sua clareza, a sua objetividade e a sua doação. Então, você é uma mulher que todos nós admiramos muito, muito mesmo. E sabe por quê? Você é genuína, né? E nem todas as pessoas são assim. Então, mesmo você tendo que se preservar por um ou outro motivo, você ainda mantém a sua essência, né? Você sabe para onde você volta todos os dias, que é para a sua casa, para a sua família. E você inspira muitas mulheres. Então, eu quero te agradecer por nos ter esse tempo e, certamente, por impactar a vida de tantas pessoas que estão te ouvindo aqui agora. Ô, Paula, deixa eu até de te interromper porque eu brinco com a Mayara que eu falo que a Mayara, quem não conhece, ela chega pequenininha, uma menina bonitinha, com essa carinha toda arrumadinha. E quando ela começa a falar, ela se transforma num mulherão. Olha! De uma maturidade, de uma consciência, de uma eloquência, né? É assim que, de repente, você continua ali, mas você junta as coisas e fica uma mistura linda. Parabéns, Mayara. A gente gosta muito de você, de verdade. Não desista jamais da sua missão. Eu sou suspeita para falar de vocês dois, né? São pessoas que realmente surgiram no momento da política, em entrevistas mesmo, em momentos profissionais, mas que realmente carregam para a minha vida. São pessoas que realmente até buscam ali para ter um feedback de como que é. E aí eu quero dizer também que já tem mais de um ano que eu não dou nenhuma entrevista. Então, estava um pouquinho engessada, nervosa aqui. Acho que é normal de quem está longe das câmeras há um tempinho. Mas eu acho que eu consegui passar um pouco literalmente dos bastidores do que está sendo agora, há um ano depois da eleição e como que eu quero permanecer e contar com vocês, principalmente nessa abertura de comunicação com a população. conte conosco, conte conosco. Deus te abençoe. Amém. Muito obrigada pelo espaço. Que abençoe vocês também. Que GPS Fundation consiga avançar com a gente aí nessas situações mais vulneráveis do Distrito Federal. Continuaremos juntas. Certamente. Sem dúvida. E você gostou dessa entrevista? A gente amou a sua presença, a sua audiência. A gente espera você nas próximas. Até mais. Tchau.